Olá pessoal, hoje trago para a gente aqui uma deliciosa costela bovina assada na panela de pressão. Gente, olha que espetáculo de costela. A gente assa com um pouco de linguiça calabresa e fica espetacular. Gente, é muito simples, muito rápido. Os ingredientes eu vou deixar listados para vocês, todos na descrição do vídeo aí. E acompanha o processo aqui. É rápido, fácil. Em menos de uma hora a gente tem esse delicioso prato. Vamos para o vídeo então. Então pessoal, para fazer a nossa costela, eu vou precisar aqui, eu tenho aproximadamente aqui um quilo e meio de costela bovina. Essa costela aqui, ela está bem grossa. Eu vou fazer em pedaços e não vou tirar o osso. Vocês podem perceber que o osso está aqui. Eu vou fazer em pedaços bem grandes. Aí pessoal, a questão da limpeza da costela aqui é a critério de cada um. Eu gosto de deixar essa gordura, embora pareça muito, porque ela se desfaz toda na hora de preparar o prato. E vou usar aqui também 700 gramas dessa linguiça toscana. Linguiça de porco toscana. Não pode usar a linguiça calabresa, porque a linguiça calabresa, ela não tem água. E é justamente a água dessa linguiça que vai ajudar no preparo aqui. Essa costela aqui eu já lavei com bastante água e vinagre. E agora para temperar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou espremer meia banda de limão, meio limão aqui. Eu acho que o limão, além de amaciar, dá um sabor muito gostoso na costela. Aliás, eu vou espremer esse limão inteiro aqui. Aqui eu vou com a mão mesmo, vou dar uma massageada nessa costela. Os temperos, pessoal, eu vou usar aqui um pouco de tempero caseiro, que já contém o sal. Aqui é pimenta caiena, açafrão e pimenta calabresa. Aí os temperos aqui é a gosto. Eu misturo bem esses temperos aqui. Aí, pessoal, quem quiser deixar descansar aqui, pode deixar essa costela pegar tempero aqui por uns 20 ou 30 minutos, mas não é necessário. Eu já parto aqui direto para o cozimento dela. Aqui, pessoal, para adiantar, eu já cortei duas cebolas grandes aqui em rodelas bem grossas. Vocês podem perceber aqui, em rodelas bem grossas. E coloquei no fundo dessa panela aqui. Aqui é importante que essas cebolas, elas fiquem no fundo e forrem todo o fundo da panela aqui. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar metade dessa linguiça, no caso aqui uns 3 gomos, e a gente vai colocar por baixo aqui, sobre essa cebola aqui, que vai ficar por baixo da costela. Agora eu venho e simplesmente ajeito os meus pedaços de costela aqui na panela. Vou jogar esse caldinho, esse resto de tempero aqui por cima. Agora eu venho com o restante da linguiça e coloco aqui por cima. Então, pessoal, assim que eu coloquei todos esses meus ingredientes na panela aqui, eu vou simplesmente tampar. Aqui eu vou deixar em fogo alto até pegar a pressão. Assim que pegar a pressão, eu vou colocar em fogo médio, médio para baixo, e vou deixar aqui de 35 a 45 minutos, depois que pegar a pressão. Mas é importante, pessoal, que panela de pressão é sempre bom a gente dar uma olhada, não deixar, e esquecer a panela no fogo, né? Então aqui de 35 a 45 minutos, mas sempre vindo, dando uma olhada, vendo o que está acontecendo. Pessoal, passado 40 minutos que, eu vou dizer para vocês, aqui está pronto. Mas quando passou 40 minutos que estava na pressão, eu abri, dei uma olhada, e vi que não estava como eu queria ainda. Aí eu coloquei de novo na pressão e ficou por mais 10 minutos. Aqui já está bem cozido, já está soltando aqui. A gente pode ver que os ossos estão soltando aqui. Então está pronto aqui. Eu vou montar um pratinho para a gente aqui, para a gente finalizar. Então é isso, pessoal, não tem segredo. O tempo, a gente padroniza assim 40, 35, 40 minutos, mas depende muito do tamanho da carne que você colocar, da sua panela, do fogo. Por isso que eu disse, panela de pressão e cozinha, sempre que você for fazer alguma coisa, tem que prestar atenção, tem que ficar olhando mesmo. Então eu vou montar um prato para a gente aqui, para a gente finalizar. Pessoal, como eu sempre digo, chegou a pior hora da gravação. Eu vou provar junto com vocês aqui. Eu peguei aqui um pedaço da linguiça e um pedaço da costela. Gente, o ponto da costela, vocês podem colocar o ponto que vocês preferirem. Eu gosto dela assim, eu gosto de tudo um pouco assim, mais al dente, mas está bem macia, bem gostosa, bem suculenta. Eu vou provar aqui. Vou provar também um pouco dessa linguiça. Gente, pensa numa coisa boa. A costela está muito macia, muito bem temperada. Ela está assim, suculenta, uma delícia. Gente, recomendo a todos que façam. E mais uma vez, gente, agradeço a presença de todos vocês aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.